Abertura Abertura Ai, enfim, em casa. São Paulo agora é dividida entre antes e depois da chuva, incrível. Dia inteiro no cliente, ainda chegar em casa e ter que mandar e-mail, porque... Ai, toma o dia inteiro. Mas tudo bem, depois eu pego o Juninho na escola. Não, hoje não é dia de eu pegar o Juninho na escola Afinal, ex-marido tem que servir pra alguma coisa, né? Então, terminar esse e-mail e tomar um banho e descansar Paz Ligando Alô? Sou eu? Aham Não, não Não, muito obrigado Não vou estar assinando Não, obrigada Não, realmente não é um bom momento Tá bom, tá bom Vamos fazer o seguinte, me liga uma outra hora Eu marco aqui na minha agendinha, eu tenho tudo marcadinho Amanhã às 16 horas Tá bom, não pode deixar Aham Olha, eu vou estar desligando Tchau, tchau Não, retomando O que eu tava fazendo? Vamos lá E de acordo com o que foi falado Eu acho que Este barulho não é um bom sinal neste momento Fala, Mário Sérgio O que que aconteceu? Já tá lagado? É, não De fato, São Paulo é um terror, né? Não, não Não me venha com isso Porque o filho também é seu Hoje é seu dia Mas a gente faz tudo programado Esquematizado Pra não ter esses imprevistos Hoje é seu dia, Mário Sérgio Ai Mas não dá pra contar com você pra nada mesmo, né? Não, pode deixar que eu busco o meu filho na escola Pode deixar Tá bom Tchau, tchau Tchau Droga Reprogramando Né? Vamos por aqui pra despertar Pra buscar o menininho na escola Tadinho, não merece isso Vamos lá Concentração Então, de acordo com a reunião Mas o que que é dessa vez? Oi, seu Sebastião Aham Não, não, deve ser engano Eu chamei a NET, mas não é pra hoje, é pro dia 2 Hoje é dia 2 Tá bom, então, manda subir Obrigada Tchau Enquanto ele sobe, o elevador sempre demora Dá tempo de eu terminar este meio Concentração De acordo com o que tava sendo feito Ai, o elevador sempre demora tanto na minha vez Para em todos os andares Olá, boa tarde Oi, boa tarde Dona Le... Vai ver que não é meu dia hoje Pode voltar outro dia, não tem problema Não vou ficar chateada Tá bom? Não, mas não é aqui Olha, não é É, aqui mesmo Tá bom, então entra Porque novamente Eu estou com um problema na internet Neste momento, claro Quando o técnico vem, tá funcionando É, mas estamos aqui novamente Pra resolver novamente o seu problema É, eu tô percebendo Então vamos lá Fica à vontade aí Enquanto, mas bem rapidinho Porque eu tenho que buscar o meu filho no colégio, tá bom? Bem rapidinho mesmo Rapidinho Fica à vontade Vamos lá Então, Dio O que que eu tava fazendo? Dona Leia? Ai, que bom Você foi rápido mesmo Tá acabado? Não, não, não terminou Eu vou precisar desligar, tá? Tá bom Não, espera aí que eu tenho que salvar Né? Já desliguei Ai, não acredito Perdi tudo que eu tava fazendo Vamos pro plano B, né? Afinal a gente paga tanta internet Vamos no tablet Nesse tamanho minúsculo aqui Refazer tudo Vamos lá Dona Leia Pois não Olha, eu esqueci o cabo certo aqui desse seu equipamento Eu vou no carro Mas é rapidinho Mas muito rapidinho Faltam só dez minutos pra pegar o meu filho no colégio, hein? Vai e volta rapidinho Uns dois minutos Se precisar, usa a escada Tá Vai ficar aberto aqui, né? Vai, não Fica à vontade Reprogramando tudo novamente Vamos lá Este som, pelo menos, é muito bom Oi, meu amor Tudo bem com você? Ah, não tô meio corrido aqui, né? O cara da NET tá aqui Ainda tem que buscar o geninho da escola Porque o Mário Sérgio, claro Mais uma vez Deu o cano, né? Tudo bem Não vamos falar desse assunto Em meia hora? Claro, claro Faz tempo que a gente não se vê Eu dou um jeito Vai dar super tempo Claro, me dá o endereço, né? Porque eu anoto tudo aqui Peraí Só um minuto Peraí Fala Fala Ixi, peraí Essa caneta não funciona Aham Alameda Aham Tá Mas escuta Ele não tá tudo alagado? Não? É, imaginei Desculpa dele Claro Claro Não, tá bom A gente já se vê, meu amor Um beijo Tchau Que bom Que bom Que bom Então, reprogramando Eu acho que eu vou fazer este e-mail Enquanto eu tô no carro Porque afinal Todos os semáforos vão estar fechados Eu pego o Juninho Devolvo ele aqui E vou me arrumando no caminho Afinal de contas Eu tenho que estar pelo menos Um pouquinho mais bonitinha Ai, meu pai Fala, mamãe Tudo bem? Aham Que encontro É reencontro, mamãe Reencontro dos primos Tá anotadinho aqui, ó Tudo marcadinho Não, pode deixar que eu leve Eu dou conta Claro que eu dou conta Peraí Com licença Dona Leia Já voltei Foi rapidinho Dona Leia Dona Leia Dona Leia Cadê essa mulher? Dona Leia Bom, Revelos Que bom que você decidiu voltar Você que nos visita pela primeira vez Eu gostaria de dizer a você Que você é muito bem-vindo aqui entre nós É sempre motivo de grande satisfação Saudar você Aqui em nossa comunidade Talvez você já saiba Mas se você ainda não sabe Essa é a nova semente Uma comunidade adventista do sétimo dia Que existe para que juntos possamos Semana após semana Viver Ter Uma experiência real com Deus Em obras Durante as últimas semanas Nós vimos Na série em obras Quão importante São as decisões Que nós tomamos Cada uma delas Para que possamos alcançar As vitórias Que você e eu buscamos Na nossa vida E para isso Nós precisamos De uma fundação segura Sobre a qual nós podemos Construir a nossa existência Só que invariavelmente Queridos Tudo aquilo que temos Aquilo que nós fazemos Aquilo que nós desejamos É de uma forma ou outra Afetado pela perspectiva Que nós temos Daquilo que está ao nosso redor Já mencionei isso a vocês No início dessa série Como você vê sua vida Como é que você vê as pessoas Ao seu redor As pessoas que você ama Como é que você vê Os amigos que você tem Como é que você vê Sua vida profissional Os recursos financeiros Que você tem Afinal Como é que você vê Deus Tudo depende da sua perspectiva E é por essa razão Que Cristo nos ensinou Que de uma forma ou outra Cada um de nós Estamos construindo uma casa A qualidade da nossa construção É diretamente proporcional A qualidade das escolhas Que nós fazemos diariamente É assim que nós determinamos A qualidade do nosso caráter Da nossa vida Através de cada compromisso Que nós cumprimos Das amizades Que nós desenvolvemos Cada dom Cada talento Que nós utilizamos Para o bem Cada promessa Que você e eu honramos Como nós gastamos O nosso tempo Como nós gastamos Nossos recursos financeiros Enfim Cada decisão Cada ato Cada palavra Estamos construindo A nossa casa Por outro lado Infelizmente Numa sociedade Que cada vez Se torna Mais tecnológica E com isso Aumenta a velocidade Da nossa vida diária Da nossa rotina Cada vez menos Nós temos Infelizmente Cada vez menos Cumprimos Com compromissos Que temos Cada vez menos Vemos pessoas Exercendo na sua vida O cumprimento De promessas Que fazem E a grande maioria Das pessoas Busca sempre ter Opções Abertas Para mudar A sua atitude Dependendo da circunstância No momento Que parece ser Mais apropriado E a tragédia Nessa área Da nossa vida Queridos É que nós Infelizmente Podemos Viver Sem Compromissos Profundos E reais Isso é muito triste Quando acontece Nosso relacionamento Com Deus E obviamente Quando nós Não vivemos Compromissos Profundos E reais Com Nosso Criador Muitas vezes Muitas vezes Não vivemos Compromissos Profundos E reais Com aqueles Que estão Ao nosso redor E aqui Nós nos deparamos Mais uma vez Com a importância Dos nossos relacionamentos Em duas dimensões Nossos relacionamentos Horizontais Mas principalmente Nosso relacionamento Vertical Com Deus Como eu posso Manter Relacionamentos Saudáveis Com o meu próximo Vamos dividir a mensagem Em duas partes E a primeira delas Em relação A dimensão Horizontal Como podemos Manter Compromissos Duradouros Relacionamentos Saudáveis Com aqueles Que estão Ao nosso redor Primeiro aspecto Gostaria de sugerir A você Pratique A regra Áubria Você muito provavelmente Já ouviu falar Sobre essa regra De ouro Que nós encontramos Na palavra de Deus Essa regra É assim Chamada Pela simples razão De que Ao ser praticada Essa regra Esse conselho Sem dúvida alguma É um tesouro Para você E para a minha vida Essa regra Foi dada Pelo próprio Jesus Cristo E diz de maneira Queridos Clara Como cristal Ouçam Como vocês querem Que os outros Lhes façam Façam também vocês A eles Simples Aquilo que você deseja Para a sua vida Faça A outras pessoas Você já parou Para imaginar Como seria Nosso planeta Se todas as pessoas Vivessem assim Se todos Compreendessem O poder Desse conselho Queridos Eu não tenho dúvidas Que isso revolucionaria Seu casamento Suas amizades Seus relacionamentos Seus compromissos Em geral Em outras palavras Qualquer tipo De relacionamento Negativo Será Drasticamente Não tenha dúvidas Afetado De maneira Positiva Se essa regra For empregada Sistematicamente Na sua vida Faça As pessoas Aquilo que você deseja Que seja feito A você Em todo Tipo Em todo tipo De relacionamento Existem ao menos Duas pessoas E só Uma delas Nós podemos Controlar Você sabe quem? Quem? Não ouvi? Você Isso mesmo A única Pessoa Sobre a qual Você tem controle É você E essa é a realidade Em qualquer tipo De relação Até mesmo Nas relações Mais Corriqueiras E aparentes Que aparecem Na nossa vida Não sei se já aconteceu Com você Aquele dia Que você está Com pressa Você vai ao supermercado Faz sua compra Correndo pelos corredores Olha o caixa Tenta encontrar A menor fila Você entra nele E quando você percebe É caixa em treinamento Você olha pra fitinha Começa a ficar rosa E nesse momento Você precisa Controlar Alguém Você O único Que pode Controlar Você É você mesmo Portanto Se você deseja Desenvolver Relacionamentos Significativos Não busque Apenas Controlar As pessoas Que estão Ao seu redor Apesar que Obviamente O compreendimento Dessa relação É algo importante Nós vamos ver Em mais alguns minutos Mas desenvolva As habilidades Necessárias Pra você lidar Com essa situação E controlar-se E a melhor maneira De começar É por esse caminho Exatamente como Acabo de ler pra vocês Como vocês querem Que os outros Lhes façam Façam também Vocês A eles Existem algumas atitudes Que você Precisa necessariamente Desenvolver Se você espera Ter relacionamentos Positivos Você deve ser O primeiro A demonstrar amor O primeiro A demonstrar Bondade O primeiro A demonstrar Fidelidade O primeiro A demonstrar Honestidade O primeiro A dar o primeiro passo Aceitação Enfim Tudo aquilo que você busca Seja o primeiro Dê o primeiro passo Esse mesmo conceito Apresentado Por Jesus Cristo Ele foi reiterado Pelo apóstolo Paulo Na sua carta A igreja cristã De Roma E ele diz o seguinte Não se deixem vencer Pelo mal Mas vençam o mal Com o bem E aqui querido Está a fórmula A fórmula Para você transformar Relacionamentos E mantê-los Saudáveis Pense comigo Quando você Inicia um relacionamento Quer seja Uma amizade Namoro Um casamento Você sempre O faz Tomar essa decisão Ou pelo menos Deveria Tendo boas intenções Na sua mente Ninguém diz A uma outra pessoa Escuta Eu te amo Tanto Por você ser tão confuso Eu te adoro Porque você é complicado A maioria dos relacionamentos Que nós temos Acontece porque As partes envolvidas Elas estão ali Satisfeitas Ou deveriam estar satisfeitas Umas com as outras Até o momento Que acontece O primeiro conflito O primeiro momento Em que as ideias Discordam Pouco tempo atrás Eu li uma história Interessante Diz que um casal Estava ali reunido Comemorando Dez anos de casamento E o marido Diz para Para a sua esposa Querida Eu tenho algo Especial para você E faz uma promessa Quando nós Completarmos Nossas bodas De prata Vinte e cinco anos De casamento Eu vou fazer E levar você Para uma viagem Maravilhosa Para uma ilha Isolada No Caribe E a esposa Começa a ficar Toda feliz Com aquilo E ele descrevendo Como seria Aquela viagem Prometendo A ela Uma viagem Maravilhosa No momento Das bodas De prata E ela toda empolgada Pergunta Escuta Mas como vai ser Nas nossas bodas De ouro E ele responde Eu vou te buscar Um breakzinho Tudo vai bem Até o momento Em que os conflitos Começam Queridos Um não está Bem naquele dia Algo que diz Ou fala Machuca outra pessoa O outro retribui Na mesma moeda E assim O que acontece É um ciclo Um ciclo que começa E muitas vezes Não tem fim Mas aquele que Entende Esse conselho bíblico Dado a nós Por Deus Busca quebrar Esse ciclo Não retribuindo O mal Com o mal E sim retribuindo O mal Com o bem Quem sabe Se aproximar E dizer Desculpe Eu errei Me perdoe Não deveria Agir assim Lamento Lamento Por ter falado Dessa forma O problema É que na maioria Dos casos Uma palavra Uma atitude negativa Queridos De uma das partes Faz com que A outra pessoa Reaja de tal forma Que apenas a situação Piora E tudo vem à tona E não consegue E não consegue Encontrar Um bom termo Para aquela dificuldade E assim Sucessivamente Até que o confronto Se torna Insustentável E aparentemente Sem qualquer tipo De solução E por favor Escutem Nunca se esqueça A melhor solução É retribuir o mal Com o bem E aqui meus queridos Aquilo que você Fala Aquilo que você Diz É de fundamental Importância Porque Você vai estar Construindo Ou destruindo Relacionamentos Através das suas palavras E não se esqueça Através das nossas palavras Das nossas ações As decisões Que nós tomamos Estamos construindo A nossa vida E é por essa razão Que nós estamos Constantemente Em obras Sempre construindo A nossa vida Ouçam com atenção Aquilo que nós encontramos O conselho Do sábio Solomon Que diz o seguinte A língua Tem poder sobre a vida E sobre a morte Os que gostam De usá-la Comerão Do seu fruto Portanto aqui Em matéria De relacionamentos Você vai comer O fruto Daquilo que você fala Mas se você desenvolver Essa habilidade De falar com amor Você certamente Vai receber Da mesma forma A retribuição Portanto o primeiro Princípio que eu apresento A vocês E a sugestão é Pratique essa regra Áurea Faça aos outros Aquilo que você deseja Que façam A você Um segundo Passo importante Para que possamos Manter relacionamentos Saudáveis Com o nosso próximo É escolha seus relacionamentos Com sabedoria Alguns se aproximam E dizem Pastor O que está acontecendo Comigo? Parece que eu sou Um imã Para esse tipo de gente Gente com problema Vez ou outra Eu escuto isso Das pessoas Passam por dificuldades Dos seus relacionamentos Afetivos E imaginam Que parece que Atraem problemas Mas sabem O que é positivo Nessa situação É que a pessoa Finalmente começa A perceber Que muitas vezes O problema Não está só Com as outras pessoas Mas também Com ela mesma Talvez ele Ou ela Começam a perceber Que em matéria De relacionamentos Pessoas com problemas Geralmente atraem Pessoas Com Mais problemas E por exemplo Se alguém é controlador E não respeita Limites na outra pessoa Que tipo de pessoa Você acha que Ela ou ele Está sempre tentando encontrar Que tipo de pessoa Se encaixa bem Com o controlador Certamente pessoas Que permitem Que esse tipo de comportamento Possa acontecer Simples assim São atraídos Como um imã E é por isso Que geralmente Aqueles que são Casados São opostos Ao seu cônjuge É isso que nos atrai Aquilo que é diferente Na gente Eu por exemplo Tenho uma característica Que eu me preocupo Muito facilmente Com as coisas E aqueles que conhecem Minha esposa Sabem que ela é uma pessoa Tranquila Calma Sempre tentando encontrar O melhor De toda e qualquer situação Com certeza Isso nos atraiu Desde o momento Do nosso nascimento Até o momento Da nossa morte Nós sempre estaremos Cercados de pessoas Isso é inevitável Portanto nós precisamos De certa forma Aprender a como nos relacionar Com cada uma delas De maneira sábia E o conselho bíblico Nessa situação É o seguinte Ouçam Quem anda Com os sábios Será sábio Mas quem anda Com os tolos Acabará o que? Se estrepa Está aí Vocês lembram? Isso acaba mal Tudo aquilo Que nós plantamos Nos nossos relacionamentos Nós colhemos Portanto nós precisamos Desenvolver Confiança Nas pessoas Que vivem ao nosso redor Mas a pergunta Que fica é sempre essa Que tipo de pessoa Você permite Aproximar-se De você? Que tipo de pessoa Você permite Que se aproxime Da sua vida? E a palavra de Deus Também nos traz Aqui um conselho Seguro que diz Bem-aventurado O homem Que não anda No conselho Dos ímpios Não se detém No caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Em outras palavras Está dizendo aqui Esse texto bíblico Feliz Aquele que se cerca De pessoas Que não são dirigidas Pelo mal O que importa Queridos É sobre O que? E quem você Coloca a sua confiança Portanto seja Seja cuidadoso Em quem você confia Mas como saber Como são as pessoas Simples? Não olhe Para aquilo Que as pessoas Falam Olhe Para aquilo Que elas Fazem Como vivem É o que realmente Importa Somente podemos Depender Daquilo que as pessoas Fazem E não aquilo Que dizem Ou que Dizem que um dia farão Ou naquilo que Sonham Talvez no futuro Fazer Portanto nós Não podemos Não deixe Não deixe de analisar O comportamento Das pessoas Olhe Preste atenção Fique de olho Não fique escutando As desculpas Veja Através da vida Prática Quem são as pessoas E aqui E aqui obviamente É necessário Tempo 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 é fundamental Nós só podemos Conhecer as pessoas Através Do tempo Passando o tempo Com elas E é por essa razão Que de maneira clara Jesus Cristo Já dizia Toda árvore boa Dá frutos bons Mas a árvore ruim Dá frutos ruins A árvore boa Não pode dar frutos ruins Nem a árvore ruim Pode dar frutos bons Assim Cristo nos diz Pelos seus frutos Vocês Os reconhecerão Somente o tempo Demonstra a nós Se podemos ou não Confiar em alguém E através dos frutos Produzidos na vida Das pessoas Você e eu Podemos tomar Essa decisão Confiar ou não E aqui vai Uma pergunta A vocês E uma advertência Queridos A pergunta é essa Por que que muitas vezes Nós queremos confiar Em pessoas Que não merecem Confiança Porque talvez A nossa necessidade Pessoal Nos cega Para a realidade De quem realmente Nós temos ao nosso lado Ficamos cegos Queremos aquela pessoa E muitas vezes Sofremos por isso E a advertência é essa Muitas vezes Nós vemos somente Aquilo que nós queremos E não é realidade A realidade que está acontecendo E nessa área da vida também Deus em sua sabedoria Também nos aconselha E assim nós encontramos No texto bíblico Porém a comida dos adultos É sólida Pois eles Pela prática Sabem a diferença Entre o que é bom E o que é mal Prestaram atenção? A bíblia diz Pela prática Sabem a diferença Entre o que é bom E o que é mal Use as experiências Do passado Aprenda das lições Que você já passou Situações do passado Use elas como base Para você Seja cuidadoso Em quem você confia Porque quando você Caminha ao lado de Deus Você precisa Dar ouvidos Aquela pequenina voz Que o adverte Quanto a confiar Ou não Em outras pessoas Portanto Não se esqueça Em primeiro lugar Que você possa De maneira sábia Praticar A regra ória E também escolher Com sabedoria As pessoas que Você permite Se aproximem de você Em sua vida Terceiro passo Que pode ajudar você A manter relacionamentos Saudáveis É ouça Antes de agir Isso não é algo Tão simples De colocar em prática Quantas vezes Parece que Falamos E as pessoas Não nos ouvem Com atenção E a grande questão Aqui queridos É que as pessoas Muitas vezes Não Simplesmente Não entendem Como nós nos sentimos Infelizmente Muitas vezes Nós fazemos Exatamente a mesma coisa E por uma simples razão Nós não ouvimos Não paramos Por ouvir com atenção Não ouvimos Aquilo que as pessoas dizem E a Bíblia também afirma Nessa área O seguinte é nossa Sejam todos Prontos Para ouvir E tardios Para falar Nossos relacionamentos Seriam queridos Diferentes Se nós ouvíssemos Mais Antes de agir As pessoas Aceitam até mesmo Ouvir um não Desde que possam Ser ouvidas E também compreendidas Nós encontramos Esse conceito Daquela linda prece Que muitos de vocês conhecem Escrita por Francisco de Assis Ele diz o seguinte Ó mestre Fazei que eu procure mais Consolar Que ser consolado Compreender Que ser Compreendido E o ponto aqui é simples Precisamos Precisamos ouvir As pessoas E entendê-las Compreendê-las Antes De ser Entendido E aqui eu quero Abrir um parênteses Eu não sei se você Passa por experiências Como eu passo Mas sabe quanta Confusão Que e-mail faz? Hã? 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 Não sabe como é que A pessoa do outro lado Vai ler a emoção Portanto eu digo Aqueles que estão Próximos de mim Não escreva nada Quando você está exaltado Porque muito provavelmente A coisa vai se complicar Aqui um conselho a vocês E da mesma forma Quando nós lemos Você lê uma frase Imagina que aquilo Que a pessoa disse Mas pelo seu estado De espírito Muitas vezes Você causa confusão Queridos Falar É uma coisa Ser compreendido É outra Totalmente diferente E para isso nós temos Que desenvolver A habilidade de ouvir Com atenção Antes de falar Ouvir Compreender Antes de agir No antigo testamento Nós encontramos O seguinte Quem responde Antes de ouvir Comete insensatez E passa Vergonha E com verdade Esse texto bíblico Quem responde Antes de ouvir Comete insensatez E passa vergonha E essa realidade Nós encontramos Em todos os níveis De relacionamentos Na amizade Namoro Casamento Nos negócios Você sabe O que eu estou dizendo Se queremos Que as pessoas Nos ouçam Nós precisamos Ouvir E precisamos Entender Aquilo que Tenta comunicar a nós Portanto Antes de agir Ouça E ouça com atenção E finalmente O quarto passo Que eu gostaria De mencionar Em relação Ao desenvolvimento De relacionamentos Na dimensão Na dimensão horizontal Com o nosso próximo É posicione-se Ao lado Coloque-se do lado Daquilo que é certo Daquilo que é correto E nesse aspecto É fundamental Compreender Que nós somos Criados por Deus Não sei se você já parou Para pensar Na razão Pela qual Deus Nos criou E Deus nos criou Com a capacidade De ficar irado Deus permite Que muitas vezes Nós fiquemos irados Sabe por quê? Para que nós pudéssemos Ter bons relacionamentos Como? Isso mesmo Precisa ouvir Para que pudéssemos Desenvolver A habilidade De ter relacionamentos Positivos E significativos Parece um paradoxo A ira Aparentemente É algo Tão destrutivo Mas Em sua essência Queridos Ela existe Para preservar Aquilo que é correto E não para destruir E é por essa razão Que a Bíblia Afirma a nós Quando vocês Ficarem irados Não pequem Aparentemente Aqui segundo a palavra De Deus Existe um tipo de ira Que não é pecaminosa Na sua natureza Por exemplo Nós ficamos irados Quando nós vemos Que algo que é bom Algo que é valioso Para nós Está correndo uma ameaça Um risco Se o amor Está em situação De risco Por exemplo A traição E fidelidade Entre um casal A outra parte Fica irada Com a situação Em outras palavras Significa lutar Por aquilo que é certo Lutar por aquilo Que é correto Portanto Ira Quando ela é bem usada É algo bom É como se fosse O nosso sistema Imunológico Ali Se preparando Para se defender De algum tipo De ameaça Ou quem sabe De algum tipo De injustiça E esse mecanismo Que nós temos Nosso corpo Queridos Está sempre pronto Para defender Nosso corpo Nosso físico Daquilo que é mal Daquilo que pode Nos prejudicar Só que se o nosso sistema Pela proteção Ela luta Ela luta Para proteger O amor Para proteger A comunicação A liberdade A intimidade E assim por diante Em nossos relacionamentos Essa é a natureza Boa Da ira E repito Queridos Esse é o segredo Da ira Que segundo a Bíblia É justa Quando vocês Ficarem Irados Não pequem Mas para concluir Não apenas Essa mensagem Vem como Essa série Me permita Queridos Mencionar Como nós podemos Nos manter Além de relacionamentos Saudáveis Do ponto de vista Pessoal Com aqueles que estão Ao nosso redor O nosso próximo A que nós possamos Também manter De maneira saudável O nosso relacionamento Com o nosso Criador Como posso manter Um relacionamento Saudável Com o meu Criador E aqui eu gostaria De compartilhar com vocês Dois importantes pontos Primeiro deles Entregue Sua vida A Deus Quão fundamental Para nós Essa decisão A decisão De entregar Por completo A nossa vida A Deus Um dos textos Mais conhecidos Do antigo testamento Diz o seguinte Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E ele Tudo fará O que você acha Que esse tipo De atitude Causa Em Deus Porque imagina você Que Deus sente Quando nós agimos Dessa forma Eu pergunto a você Como é que você se sente Quando Um filho Agradece por algo Nós tivemos A oportunidade Como família Saímos Saímos de férias Nesse final de ano Ficamos algumas semanas Fora E Quando retornamos Poucos dias depois A minha filha Mais velha Chegou para mim Do nada E disse Papai As nossas férias Foi muito legal Obrigada Eu não Não disse para ela Que ela tinha Que agradecer Foi algo espontâneo E por ser tão espontâneo Na inocência dela Ela tem 11 anos Fez toda a diferença Do mundo para mim Quase chorei Que eu não escutei Obrigado Foi tão legal Pai E a pergunta Que eu faço para você É a seguinte O que é que eu e você Podemos Oferecer para Deus O que você pode dar Para alguém Que tem tudo Você já passou Pela difícil experiência De ter que dar um presente Para alguém Que aparentemente Não precisa de nada Deus criou esse universo Criou você Amém O que você pode dar Para ele A única coisa Que você pode oferecer Para Deus É seu amor E Deus Ele é bem específico De como é que nós Devemos Agir nessa área A Bíblia diz Ame o Senhor O seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento De todas as suas forças Essa queridos É a base de tudo Deus quer que nós O amemos De três formas Acabamos de ler A primeira delas Com paixão De todo o seu coração De toda a sua alma Deus quer que nós O amemos Com paixão Pois é assim Que Ele nos ama Com paixão Isso envolve Sentimento É algo que Pulsa dentro de você Muitas vezes Não tem como explicar Você se lembra Quando você se apaixonou Pela primeira vez Eu lembro que Pouco antes de ficar noivo Com a Nereida Eu tive a oportunidade De poder estudar fora Morei na Inglaterra Por um período E eu não conseguia pensar Em outra coisa A não ser na minha amada Totalmente apaixonada Quando é que eu vou vê-la de novo? Naquela época Eu não tinha e-mail Falei com ela Uma vez em seis meses Por telefone Quão difícil era Mas a paixão Nos sustenta E esse tipo de relacionamento Que Deus espera de nós Que nós o amemos Com paixão Segundo ponto Temos que amar a Deus De maneira consciente Por isso Ele diz De todo o seu entendimento Em outras palavras Deus quer que nós Saibamos O que a gente está fazendo Nós Não amamos a Deus Sem entender Sem pensar Ele quer que nós Entreguemos a nossa vida Conscientes a Ele Conscientes daquilo que fazemos E o terceiro ponto Além de maneira apaixonada Com consciência De maneira prática Ele diz De todas as suas forças Deus quer que nós O amemos De maneira prática Com as nossas habilidades E a verdade aqui Senhoras e senhores É que Mesmo embora Deus tenha criado Todo o universo Cada um de nós Você e a mim Existem três coisas Que Ele não tem A menos que você Ofereça a Ele Ele não tem O seu afeto A menos que você Entregue isso pra Ele Isso acontece Quando você O ama De todo o seu coração De toda a sua alma Ele não tem A sua atenção A menos que você Entregue isso pra Ele Isso não acontece Enquanto você Não o ama De todo o entendimento E Ele não tem A sua atitude A menos que você Entregue isso pra Ele Isso somente acontece Quando você O ama De todas as suas forças E quando nós Entendemos E aceitamos O que Deus fez Por nós A nossa vida Tem um novo significado O nosso afeto A nossa atenção A nossa atitude Cada um desses aspectos Podemos então Entregar a Ele E assim Somos transformados Essa é a base Da entrega Nesse relacionamento Com Deus E além da entrega Que é o primeiro passo Segundo e último Nós precisamos Manter A nossa vida Ao lado Dele Mantenha-se Ao lado de Deus Em um dos mais Lindos textos Que encontramos No Novo Testamento Jesus Cristo Ele diz De maneira clara O seguinte Se permaneceres Em mim Em minhas palavras Permanecerem Em vós A Bíblia Viva Traz o mesmo texto Assim Mas se vocês Permanecerem em mim E obedecerem As minhas palavras Podem fazer o pedido Que quiserem E isso Será concedido Em outras palavras Deus diz Que se nosso coração Se a nossa mente São guiados Por sua palavra Se a nossa mente E o nosso coração São guiados Pela instrução Que Ele colocou A nós Nesse manual de vida Nós Permaneceremos Nele É por isso Que esse mesmo Princípio Que vimos Há pouco Sobre as necessidades De ouvir Antes de falar Também se aplica No nosso relacionamento Com Deus Deus deseja Que nós O ouçamos Antes Que Ele nos ouça Se eu não estou Atento Ou disposto A ouvir Aquilo que Ele diz Em sua palavra Por que deveria Ele Estar atento Aquilo que eu digo A Ele Através das minhas orações Se você ignora A palavra de Deus Por que deveria Ele prestar atenção Naquilo que você diz O ponto de partida Queridos É ter um sincero Relacionamento De amor Com esse Deus Como Tudo começa aqui Em sua palavra Ouvindo aquilo Que Ele tem A nos dizer E é por essa razão Que aqui Em nossa comunidade A Bíblia Queridos É importante Essa comunidade É centrada Na palavra de Deus E na oração E é por isso Que nós oferecemos A vocês A oportunidade De semana Após semana Estudar Compreender E aprofundar-se Na palavra de Deus Sempre As terças-feiras 19h30 As quartas-feiras 19h30 E ao sábado As 16h30 Temos lá em cima No mezanino Com o pastor Fabiano O pastor Felipe Tonassio Nos auxiliando também A série Começos Para que você possa Ouvir O sonho O plano Que Deus tem Para a sua vida Através da sua palavra Queridos Como filhos De Deus Quando crescemos Na nossa jornada espiritual Nessa jornada De graça De conhecimento Ao lado de Cristo Muitas vezes Nós somos surpreendidos Ao descobrir Que A palavra de Deus Também cresce Cresce conosco Tem um significado Mais profundo Quantas e quantas vezes Ao ler o mesmo texto Algo especial Vem ao meu coração Como se eu tivesse lido Pela primeira vez Espera um pouquinho Pastor Você está dizendo Que se eu não Leia a Bíblia Se eu não estudar Deus não vai responder A minha oração Não O que eu estou dizendo É que a sua experiência De oração Vai ser cada vez Mais profunda Mais significativa A partir do momento Que você é melhor Conhecer A palavra de Deus Quanto mais Você conhecer A Bíblia Melhor Você saberá Orar E ao você estudar A Bíblia Você vai aprender Com o fundamental Essa relação E compreender A vontade Que Deus tem Para você O mesmo João Diz queridos Em sua primeira carta Amados Se o coração Não nos condena Temos confiança Para com Deus E qualquer coisa Que pedirmos Dele A receberemos Porque guardamos Os seus mandamentos E fazemos O que lhe é agradável Mas você pode estar dizendo Como é que eu posso Guardar os mandamentos De Deus Ninguém é perfeito Desse jeito Nunca vou receber Qualquer resposta Para a minha súplica Queridos Deus Não demanda Perfeição de nós Deus demanda Obediência E obediência Não sei se você já percebeu Nada mais é do que uma atitude Atitude de Buscar Constantemente Fazer aquilo Que é correto Deus sabe Que você nunca Será perfeito Mas ele deseja Que você seja Obediente Aquilo que ele pede De você Semana passada Aconteceu um caos Na minha casa As duas filhas Dormem juntas No quarto E a menorzinha Ela tem a característica Incrível De tirar tudo Do guarda roupa dela Em poucas horas Ela troca 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 E quando chegamos Da igreja No sábado passado Parecia que Um tornado Passou pelo quarto dela E eu disse Para as duas Enquanto não arrumarem Não dormem E a velha A mais velha Diz Não fui eu pai Foi a outra E ela só tirou O pouquinho que ela fez Um pouquinho também Mas deixou para a pequenininha Arrumar tudo E ela não tem condições De arrumar Simples Eu mandei ela arrumar E eu estava do lado Ajudando E a boneca Para tudo quanto é lado E vestido E quando eu percebi Ela pegava tudo Ela jogava no guarda-roupa E era uma montanha Aquelas bonecas E obviamente Eu ali olhando Como pai Eu não esperava Perfeição Mas eu esperava Obediência Guarda E obviamente Fui ajudando Queridos Se nós buscamos Um relacionamento saudável Ouçam isso E significativo Com Deus Nós precisamos Entregar nossa vida A ele E permanecer Em obediência Ao lado Desse Deus E se você me permite Eu comecei essa série Com um texto bíblico E eu queria terminar Com o mesmo texto Com as mesmas Palavras de Jesus Cristo E ele disse Portanto Quem ouve As minhas palavras E as pratica É como um homem prudente Que construiu a sua casa Sobre a rocha Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram contra aquela casa E ela não caiu Porque tinha seus alicerces Na rocha Mas quem ouve Minhas palavras E não as pratica É como um insensato Que construiu A sua casa Sobre a areia Sobre a areia Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram contra aquela casa E ela caiu E foi grande A sua queda Cada um de nós Somos construtores Cada um de nós Estamos constantemente Em obras Cada um de nós Passa pelas tormentas E tempestades da vida Cada um de nós Escolhe Sobre Onde E como construir Nossa vida Sobre a rocha Ou sobre a areia E você Após essas seis semanas Juntos Eu pergunto a você Você já descobriu Como é que está A tua construção Você sabe de fato Como é que você faz Na sua vida Para manter relacionamentos Saudáveis Com aqueles que estão Ao seu redor Você sabe De fato Como manter Um relacionamento Significativo Com Deus Como eu sempre gosto De dizer Você já me conhece Tudo depende De uma escolha A sua Eu espero Sinceramente Queridos Que Você esteja tomando Hoje Aqui E nesse momento A decisão correta Nunca deixe Para depois Aquilo que você pode Fazer Hoje Pai eterno Senhor quantas vezes Deixamos para o amanhã Aquilo que Podemos fazer Agora E bom Deus Suplico a ti Que As pessoas que aqui Se encontram Aqueles que Assistem essa mensagem Nesse momento Ou que assistirão No futuro Que possam Senhor tomar Essa importante Decisão Agora Pai Não deixar Para o amanhã Nesse momento Posso reconhecer Suas debilidades Posso reconhecer Senhor Que Quem sabe Por Anos em sua vida Estiveram construindo Sobre a areia Uma casa fraca Com materiais Com materiais Não amanhã Não amanhã De construção Aqueles Aqueles a quem E entregar A razão da nossa existência A rocha Jesus Cristo Amém Senhor Amém Amém Que Deus os abençoe Que tenha uma linda, uma maravilhosa semana Nos encontramos no próximo sábado, às 19 horas Aguardamos a cada um de vocês Deus os abençoe Amém